Olá, Geekies! Hoje eu estou aqui para conversar com a Marcha Nerd, que é um bloco de cultura pop no Rio de Janeiro que começou em 2012 e estreou em 2013. Em 2015, eles ganharam o terceiro lugar na Serpentina de Ouro, prêmio do Jornal Globo, e em 2016, eles ganharam o primeiríssimo lugar. Em 2019, eles levaram 10 mil pessoas para o bloco que toca músicas de filmes, séries, games, animes, trazendo a felicidade para todos os geeks do Rio de Janeiro. Então, se você curtiu, curte aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, que esse vídeo vai começar! Oi, Clara, muito obrigada por ter aceitado o meu conteúdo. Eu sou uma frequentadora nata do bloco. É o único bloco que eu realmente faço questão de estar quando eu estou no Rio, né? Porque, enfim, agora eu moro em Portugal. Mas é o único bloco que eu realmente faço questão de ir, porque, na minha vida... Ai, fofa! É o bloco mais nerd e é onde estão todos os meus amigos, enfim. Onde a gente consegue se divertir aí com a galera geek nerd. Ai, Bianca, eu não sabia que você era carioca. Óbvio que você é carioca, né? Sou carioca. Dá claro, né? Porque a gema não me deu melanina. Um monte de gente também me falou que você sou de São Paulo, mas a gente é do Rio, tá vendo? Agora você não é mais do Rio, mas o coração eu sei que tá aqui. Não, eu sou carioca. Eu só não moro mais aí, mas eu sou carioca. Tamo junto, tamo junto. Me conta, como surgiu essa ideia de fazer o bloco? Porque, enfim, hoje em dia tem muitos blocos temáticos no Rio. Acho que em São Paulo isso tá crescendo mais. Mas eu já perguntei para meus amigos de São Paulo. Lá não tem bloco nerd, eles não conhecem. E eu sempre falava, cara, a gente tem que ir pro Rio por causa da Marcha Nerd. É o mais legal, não sei o quê. Como surgiu essa ideia? Então, a primeira coisa que você falou de São Paulo, ó, você que tá vendo o nosso sonho, da nossa vida, é tocar em São Paulo. Se você quiser levar a gente pra São Paulo, gente, pra liberdade, nem tu vai. Tá bom, só com a sua comida. E o bloco sumiu, na verdade, com três amigos que tiveram essa ideia incrível de levar a cena aqui, que nerd, otaku, pro carnaval. Porque, afinal, nós usamos... Nunca direi que nós usamos fantasias, pelo amor de Deus. Mas nós usamos cosplay. Não, fantasia também, né? Mas nós usamos cosplay. Isso tem tudo a ver com carnaval, né, cara? Mas eu acabava que o carnaval não tinha nada pra nós, pequenas guiquezinhas e guiquezinhos. E eles tiveram essa ideia. Em 2012 a gente começou a ensaiar. Foi uma coisa muito louca. Eu era da faculdade deles. E me chamaram. E eu vou pra ver de anime desde os três anos. Era uma pequena otakuzinha, criança. Aí juntou todo mundo. E nosso primeiro desfile foi em 2013, na Praça Vanhargen, na São Halen, na Tijuca. E aí, depois daí, tudo foi muito incrível. Nosso primeiro desfile já foi, tipo, um amor enorme que a gente recebeu. Um bando de gente cosplay. Foi, tipo, incrível. Meu Deus. Tipo, óbvio, né, cara? Tem muitos guiquezinhos por aí. Mas foi incrível. E daí a gente continuou pra tudo sempre. E quais são as grandes dificuldades de você fazer um bloco? Porque, assim, não é algo fácil de se organizar, né? Tipo assim, ah, vamos aqui e a gente se toca um cabozinho aqui. Fazendo um bloco. De bobeira, fazer um bloquinho ali. Então, as grandes dificuldades são os money, as estruturas. Porque, como vocês veem, enfim, bloco. Não dá pra fazer um bloquinho ali no prédio da sua amiga. Vamos fazer um bloco ali no prédio. Não dá, né? Mas, enfim. A nossa grande dificuldade é com patrocínio, com estrutura, com palco. Por isso que a gente sempre faz a colaboração, o crowdfunding. Porque, enfim, nós passamos... Até agora não temos um grande patrocinador. Então, a gente faz muito na marra. Nós, os cantores, guitarristas e percussionistas, que fazemos tudo. Então, é um corre-corre danado. E a gente conta com a ajuda dos poliões, dos nossos nerdzinhos perfeitos que ajudam a gente. Mas é isso. É relação. E é muito difícil. Vários anos a gente ficou aqui no Guiabá e deu. E é correria total. Assumo que eu ajudei na Vaquinha em 2019. Foi o último que eu fui. Assumo. Quantos integrantes são nesse momento? Nesse momento, somos por volta de 15 integrantes. É, 15 integrantes. A gente é um bloco pequeno, mas com muito amor. E vocês agora estão focados, fazem na Tijuca, né? Sim, desde 2013 foi muito. Quem estava aí desde 2013 assistindo esse vídeo? Comenta aí. Já aproveita e curte. Antes de comentar, né, cara? Dá o seu like. Que depois que você fizer tudo isso, comenta aí quem está bem de 2013. A gente começou na Praça Vanharde, na Tijuca. E depois a gente foi para sempre. Para a Praça Xavier de Brito, que é a Praça dos Cavalinhos. A gente compra tudo sempre. Que é a nossa casinha agora. Na Tijuca também. Quantas pessoas tinham? Quantos poliões tinham na última edição que vocês fizeram? De 2020, né? Foi a última edição. Cara, isso é uma coisa que não sei se algum dia a gente vai saber. Porque é muito difícil comprar lá de cima. Brincadeiro. Mas a gente, no Globo, estava escrito que tinham 10 mil. Eu acreditei. Por mais que eu vá, nossa, acho um número 10 mil muito lindo e muito grande. Sei, foi isso que a gente estava no Globo. Então, eu acreditei. Porque faz bem, né? Para a gente acreditar nisso. Acho que por volta de 10 mil. Caraca, é muita gente. É assim, quando eu fui. É o que eu falei. Ano passado, enfim, eu não estava no Rio. Então, eu não fui. Mas em 2019, estava muito cheio. Foi o dia que choveu para caramba. Lagou tudo. Nossa, e você sobreviveu depois daquilo? Eu estava vendo meus amigos dançando o Umbrella. E se jogando ali no meio daquela água toda. A gente quase desafogou indo para o metrô. Enfim, eu estava naquele... Nossa, foi um segundo, né, cara? De um segundo, assim, eu olhei e achava. Choveu. Vou ficar aqui no palco para não pegar chuva. Depois, cheio, tipo, Rio, espaçando. E exatamente quando acabou o show. Então, foi... Obrigada. Obrigada. Foi um marco, lembrança de... Porque carnaval bom é carnaval que você passa perrengue. Entendeu? Isso. Quando você é muito bom, você fica muito louco. Aí, começa a vir os perrengues. Tem um perrengue. Quais são as músicas que você acha que a galera mais se anima? Assim, pode ser algumas. Que a galera mais se empolga. Você vê a galera gritando que nem um louco. Ah, eu... É difícil. Porque eu acho que o nosso bloco... Não sei se quando você foi, se entende, tipo, Mini Princesa Leia, assim, pequenininha, de dois anos. E tem gente mais velha, tem gente mais nova. Então, eu acho que... Não vou dizer que são todas as músicas. Obviamente, tem algumas que agitam mais e menos. Mas eu fiquei muito feliz que eu não... Assim, por exemplo, Pegasus Fantasy, Sorriso Respondecente, Dragon Ball, Cavaleiros, Yuhakushou, Churato. Essas sempre agitam. Sempre tem uma galera, assim, que tipo... Ah, toca! Mas a gente está começando, tipo, Fairy Tail, super bombô. E Gurenge, de Demon Slayer, super fez sucesso. Então, eu acho que tem vários tipos de nerdzinhos misturados, assim. De várias idades. E também, gente mais velha, de Demon Slayer, sabe? Mas você entendeu o que eu quero dizer? Tem gente das antigas, gente das novas. E... Engraçado que no Marcha Nerd é um lugar que eu encontro uma galera... Porque eu vou pra eventos de anime desde 2002, por aí. Quantos anos eu tinha em 2002? Se não, assim, deixa eu ver. Em 1991, 2001, tinha 10, 11 anos. Eu fui em 2004, então. É, 2004. Era exatamente o ano que eu parei de ir, porque eu fui pra fora. Quase que te permitem. Enfim, não tem. Mas essa galera que eu conhecia em 2002 e 2003, que eram uns, tipo, 10 pessoas, que eram desse modesto dos anos. Mas era uma galera muito pequena, e todo mundo se conhece. Quer dizer, até hoje todo mundo se conhece, mas é uma galera muito maior. Eu encontro eles no Marcha Nerd. E aí, do nada, eu tô lá, tipo, muito louca. E eu falo que é meu carro na cosplay, que eu não levo os meus cosplays, cosplays. Eu vou de carro na cosplay. Aí eu tô lá, daqui a pouco eu olho, eu falo, meu Deus do céu, eu não tô acreditando. Eu não te vejo, eu falo uma década. E aí saio pulando em cima das pessoas, enfim. Mesma coisa, a gente desenterra pessoas do passado, assim. Maravilhoso. É maravilhoso. Tem gente que tá igual, assim, muito doido, né? E você vê, tu fala, Fio, como você não envelheceu, Fio? Tem décadas. Como é possível? Eu realmente amo. Você falou de cosplay, eu também acabei de falar de cosplay. Tem muita gente que vai de cosplay, e tem muita gente que vai de fantasia, de carnaval mesmo. Você acha que o bloco, ele ajuda as pessoas que gostariam de fazer cosplay, e não tem coragem, a começar ali com a fantasia, ver que, enfim, não tem problema, e aí ir para esse mercado cosplay, cosplay mesmo? Olha, eu acho que sim, porque eu fui uma delas, assim. Desde 2000 e... Quanto que eu falei? 2004, que não tinha 13 anos. Eu ia em vários eventos de anime e tal, era o Tacuzinha, e usava a linha de Persocom, e todos esses negócios. Mas eu nunca fiz um cosplay, porque eu confesso que naquela época, eu tinha vergonha, e depois, assim, tipo, o meu sonho na minha vida era fazer o cosplay de Saúl, que eu realizei. E aí, o bloco foi uma grande desculpa para eu fazer o cosplay, tipo assim, ah, vou contar nesse bloco para fazer o cosplay que eu sempre quis, né? E eu acho que, eu vejo muita gente, assim, de pós-pobre, que, tipo assim, sei lá, pega várias cicatas, vários negócios, você faz os cosplays irados, e gente com cosplays mega mais incríveis. Então, eu acho que quem tem vergonha de ir lá para o evento de cosplay, e participar do concurso, eu acho que é uma grande desculpa para você realizar sessões para fazer cosplay, sem, não é, de boas, assim, cosplayzinhos de boas. Eu acho que sim. Afinal, o carnaval, está todo mundo fantasiado mesmo, né? Tipo, literalmente fantasiado. Então, é uma grande desculpa você ver ali, ver como é que é, ver como você se sente. Eu acho que ninguém me julga, né? Ai, Bianca, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que em evento, as pessoas aí, aquela, né? Já veio o contrário. Você acha que em evento, as pessoas julgam, assim, porque eu acho que pelo menos o bloco é um lugar sem julgamento. Você vai com os cosplays todo suado, e você está feliz, muito feliz. Ninguém vai te julgar, tipo assim, olha, esse cosplay aqui era para ser verde, busco, está verde, limão. Acho que é mais de boas também, né? Carnaval, muito mais do que realmente um evento, porque eu ainda acho que existem muitas pessoas que eles querem ser o dono da verdade. É que eu não vou falar, então foi quase virado BBB, meus lumenas da vida, que acham que são dono da verdade. Aí ele começa a julgar se você fez isso aqui errado, se você fez isso aqui certo, se essa pessoa é a sua cara ou não. várias vezes eu estava com cosplay e a pessoa fala assim, ah, tá legal, mas você parece com sei lá quem, você deveria fazer sei lá quem, não essa aí. Ah, obrigado por cuidar da minha vida, né? Por dar, né? Então eu acho que muitas pessoas têm medo de fazer por conta disso, por conta dessas poucas pessoas, porque na verdade, se você for ver na maioria, não é a maioria, dessas poucas pessoas que são chatas e estão ali para implicar. Isso muito mais do que na internet. Na internet as pessoas implicam muito mais porque todo mundo é muito corajoso dentro da internet, né? Então o que você vai se basear, né? Mas eu já tive muita gente que eu lembro de que pediram a foto comigo e me elogiar em evento e foi na internet fazer hate comigo. Então... Ai, gente. Eu acho que o grande medo das pessoas é isso, mas realmente, pessoalmente, não tem tanto. E eu, por exemplo, eu amo com as pobres. Eu amo quando tem alguém com a criatividade absurda e monta aquele pós-pobrão irado que você fala, não estou acreditando que você foi a fé. E aí eu grito, pulo. Eu realmente adoro. Mas, enfim, as pessoas ficam com medo de crítica e eu acho que você tem que parar de ter esse medo e fazer o que você gosta, fazer o personagem que você gosta, dane-se o que as pessoas falam. E, enfim, se diverte. Até porque o cosplay para a maioria das pessoas não é trabalho, é diversão. Sim, para mim também. É, eu trabalho realmente com isso, né? Então eu levo um pouquinho mais a sério ou eu levo um pouquinho mais a sério o meu cosplay. Mas para a maioria das pessoas não é trabalho, é diversão. Então, cara, só vai, se sente personagem, se joga e depois que você quiser levar mais a sério aí você aperfeiçoa. Ou não, vira tipo, eu sou cos pobreiro oficial e vou trabalhar de cos pobreiro, que eu acho demais. sem espaço para todo mundo, né, cara? Óbvio que quando você estava, a gente tem até concurso de cos pobre, porque cos pobre é tudo mesmo. Cos pobre é maravilhoso. Eu fui numa festa na CCXP em 2019 chamada Cos Pobre Party. E aí tinha uns amigos que eles iam de Cavaleiros do Zodíaco. E eu falei para eles, cara, bota uma caixa de isopor nas costas com cerveja. E aí puxa a cerveja na parada. Eu falei, mas é a melhor coisa desse universo. Bota tipo, as fitas adesivas mesmo assim, prendendo. E a caixa de cerveja. Gente, olha aqui, você que vai para o carnaval em 2022, que esse ano não vai ter, já vamos falar mais sobre isso, em 2022, por favor, faça isso. Bota uma caixa de cerveja, vai de Cavaleiros do Zodíaco, bota uma caixa de cerveja atrás. E já tem o seu cosplay para você, cara. Maravilhoso. Mas é isso, né, cara? É muito lindo ver as pessoas, tipo, os cos pobres e os cos ricos. As pessoas que levam cosplay mega sério, as pessoas estão lá para se divertindo do mundo em harmonia, assim. Sim. Aí me emociono. E para mim, o Marcha Nerd, ele é exatamente isso. É um lugar onde está todo mundo. Você é iniciante de nerdice, você é super nerd, você é uma pessoa que não está acostumada a lidar com muita gente, você é uma pessoa fanfareiro. O que você está ali é curtindo o carnaval e gostando da música e estando ali com seus amigos. E eu sinto essa energia porque você vê criança, você vê senhor de idade, você vê a galera jovem adulta, você vê os adultos, você vê de tudo e está todo mundo em harmonia, não tem briga, não tem nada disso. Não tem briga, né, cara? Isso eu acho incrível porque eu acho que isso não é... Isso é um pouco de mérito nosso, não só mérito nosso, mas pessoas maravilhosas que, gente, eu nunca vi uma briga nesse bloco. Incrível, adoro. É maravilhoso. Uma das coisas que eu sempre vejo com pessoas fora do mundo nerd são as pessoas falando daquele estereótipo de nerd ainda dos anos 90. Ainda muita gente, apesar de hoje em dia nós sermos os cool, os legais, os geeks são pessoal cool, ainda tem muita gente que tem o estereótipo do geek e do nerd com aquele anos 90 que era o rejeitado da escola, que não podia festa, que estava trancado dentro de casa. Você acha também que o bloco ajuda a quebrar um pouco esse estereótipo? Porque a gente tem muito nerd fanfarrão, eu sou uma dessas pessoas, eu sou uma nerd fanfarreira. E você vê que o bloco cada vez mais está crescendo, tinha 10 mil pessoas segundo o globo, então são 10 mil nerds lá, fanfarrões de carnaval. E você acha que isso está ajudando a quebrar esse estereótipo e mostrar que o nerd século XXI é bem diferente do nerd anos 80 e 90? Olha, eu acho que sim, porque eu acho que, por exemplo, no carnaval o nerd século XXI não tinha lugar, então a gente deu, pelo menos não somos mais órfãos de carnaval, naquele feriado enorme a gente tem o que fazer, porque antes eu acho que era cada ano na sua casa ou fazer coisas na Waze ao carnaval, usar o feriado como feriado normal. Mas a gente, engraçado, a gente recebe muito, peraí que meu gato está tossindo, obrigada, a gente já bem. A gente recebe, se vocês ouvirem alguém, tossindo meu gato. Show, continuamos. a gente recebe muito essa pergunta de me perguntar o que você acha que é nerd. Claro que quem somos nós para dizer o que é nerd, mas eu, claro, eu acho que todo mundo que se considerar nerd, eu acho que os nerds são todos uma grande, uma mistura, eu acho que nerds dos anos 90, dos anos 80, que era ligado em física, matemática e super cabeça, e lia livros, e devorava várias enciclopédias só vem para o bloco, você é nerd também, o nerd otaku, o nerd geek, o nerd, sei lá, jogo de game, eu acho que todos são nerds, eu acho que vão misturar essa galera, eu acho que tem gente que fica muito nessa de, ah, você é nerd, você não é, mas, ah, mas você joga jogo online, mas não é o jogo online de RPG, sei lá, sei lá, eu acho que todos juntos, e tomara que a gente crie uma casinha melhor para todos os nerds juntos, que realmente nosso passado, mas o meu passado como nerd, não foi tão fácil assim, o seu foi, quando você era, no meu também não, eu fui feliz quando eu encontrei um fórum de anime, e eu tipo, pá, vários amigos, mas na escola, sei lá, eu tinha meu grupo de nerds na escola, mas, a gente ainda veio desse, porque era logo o começo dos anos de 2000, a gente está muito próximo dos anos 90, eu acho que o geek, o nerd, virou cool quando começou essa coisa de Marvel, muito cinema, enfim, começou a fazer essa coisa de quadrinhos, e etc, ficar mais, enfim, famoso, e a pessoa, e eles começaram a ver que dá dinheiro, e começaram a divulgar, a nossa época era isso aqui, por isso que eu falo, todo nerd geek, desse começo dos anos de 2000, do Rio de Janeiro, todo mundo se conhecia, todo mundo sabe, quem é, quem é o outro, na escola, as pessoas ficaram, o que você está lendo, o oi, você tinha que esconder, porque era coisa ruim, hoje em dia tem muito mais, mas ainda assim, eu vejo muita gente, que fala para mim, tipo, não, você não é nerd, porque você é extrovertida, porque você gosta de farra, e você sai, você viaja, eu falo, gente, mas não necessário, existe, não, não, você não é nerd não, você está feliz, não, 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 gente, existe, tipo assim, nerd é uma coisa aqui, você gosta dessas coisas, você é nerd aqui, não tem nada a ver, seu jeito físico, de ser, enfim, é o que você gosta, 2021 vai ser a primeira vez, em, acho que na história, que não tem carnaval, no Rio, por conta da pandemia, Corona, é, como vocês estão se sentindo com isso, é, vocês estavam provavelmente, se planejando para esse ano, como todos os anos se planejam, isso acontece, provavelmente, acabou o carnaval, vocês já começam a se planejar, para o outro, que como a gente já falou, não é algo fácil, como vocês estão se sentindo, não tendo carnaval esse ano? Eu acho que é 50, 50, porque por um lado, eu estou me sentindo triste, né, porque é um grande, é incrível, é fazer o bloco, mas eu estou me sentindo muito feliz, porque não tem carnaval, e ninguém vai para ir na rua, é, em perigo, é, colocando sua saúde em risco, então, eu acho maravilhoso, maravilhoso que tenha carnaval, nessas condições, porque sem vacina, não tem jeito de ter carnaval, mas obviamente, quem está morrendo de saudade, ainda mais agora, que surgem as fotos de TBT no Instagram, tipo assim, ah, olha o que você estava fazendo, em fevereiro do ano passado, a gente, tipo, ah, meu Deus, é um pouco difícil, mas a gente está arranjando vários outros jeitos de passar o carnaval com vocês, olha, Bianca, fica ligada, hein, cara, na nossa página, que a gente vai dar um negocinho, eu não posso falar agora, eu queria, se a nossa conversa fosse semana que vem, se paga, eu queria uma grande surpresa, mas ela está esperando para ser divulgada, mas o carnaval não está perdido, fica com a gente, fiquem de olho, vou poder curtir daqui de Portugal? Sim, cara, vai ser incrível, porque as pessoas do mundo vão poder curtir, vai ser, vai ser tudo, estou animada. Você falou que você tem um sonho de tocar em São Paulo, você, vocês pensam, quem sabe um dia, ter um dia de bloco no Rio, e um dia de bloco em São Paulo? Eu penso, eu penso isso desde o momento que eu, que o bloco começou, eu acho que tem tudo a ver com a liberdade, eu acho que tem tudo a ver com São Paulo, até agora nunca aconteceu, porque, sei lá, por que que nunca aconteceu, gente? Chame vocês de São Paulo, que quer um bloco para tocar na liberdade, eu falo, eu vou falar, eu vou falar de São Paulo, que a gente vai, mas eu acho que seria, gente, seria tudo, seria incrível, é isso, quem sabe o dia, a gente até toca no Japão, mas São Paulo, isso é tudo, aqui, já sonhando, já, São Paulo é meu sonho, eu acho que eu estou aqui, acho que pode ser que a gente realize, acho que São Paulo está aqui nas pernas, ia ser incrível. Nossa, isso é demais, os meus amigos foliões de São Paulo, eles sempre, quando eu falo, eu falo, gente, hoje eu tenho que ir, a gente fala, você vai sair, eu falei, então vou hoje, é Marcha Nerd, eu acordo de manhã cedíssimo, para enfiar reboco na cara, e fazer minha maquiagem de carnaval, e me preparar, pegar meu busão, ficar horas no busão, para chegar, e é todo, é todo um processo de carnaval, e sempre fazer assim como, e é o que eu acho que eu sinto mais falta, realmente, eu amo carnaval, e eu sinto muita falta de ir no Marcha Nerd, de verdade, porque eu realmente amo muito, e gosto de estar lá com vários amigos meus, e a gente poder, tem muita gente, eu preciso de 2022, quem sabe, a gente avisa, que a gente sobe no palco, e 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 a gente sobe no palco, a pessoa já é aparecida, eu já gosto de aparecer, eu já vou tomar uma cerveja, eu vou ficar lá pulando, que nem eu sou louca, Cara, muito obrigada, por ter vindo aqui, da entrevista, todas as redes sociais deles, estão aqui embaixo, para se acompanhar, e também ajudar, e na vaquinha, quem sabe, a gente consegue, enfim, melhorar ainda mais, o bloco já é incrível, e quem sabe levar, e ir para São Paulo, se você é de São Paulo, quem sabe, sabia que no Nordeste, tem um montão de nerds também, cara, eu já fui em alguns eventos, no Nordeste, e a galera lá, é muito animada, e eu acho eles, mais receptivos ainda, do que a gente, do Sudeste, porque eu acho, que pode ser uma coisa menor, entendeu, aí não tem tanto ego, das pessoas, só focuras, então gente, se você ser de São Paulo, do Nordeste, do Sul, de Floripa, também rola, né cara, só segue a gente, e manda muita mão para a Bianca, conversa maravilhosa, muito obrigada, de verdade, eu adorei conversar com vocês, e saber mais, sobre esse bloco, que eu amo, a próxima ouvinte, grava um vídeo ao vivo, no desfile, botando essa meta, botando essa meta aqui, então se você curtiu, curte aqui embaixo, não se esquece, de se inscrever, aqui no canal, eu também estou, no Facebook, no Instagram, e no TikTok, com o Bianca Conturso, e no Twitter, com o Bianca Conturso, beijo, beijo, Tchau, tchau.